E aí doido, qual foi o Fabius doido? E aí meus chegas, tô na parte já, esse homem tá por onde? Eu tô aqui em Nova York doido, curtindo minhas férias doido, como é que tá aí Natal doido? Vixe boy, tá daquele modelo, roubo de carro direto, entra governo sem governo e ninguém faz nada doido Não é isso boy, a governadora aqui do Rio Grande do Norte, meu irmão, só sabe comer pipoca box E pra piorar o povo tá todo irado aqui porque ela não pagou os atrasados aí que o outro pra 90 deixou, tá ligado? E aí 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 E aí